Fala Clock, tudo bem? Tô com esse negócio aqui na frente, né? Porque o celular tá apoiado aqui pra eu mostrar pra vocês o relógio, os relógios da comparação de hoje, nosso novo vídeo aqui no canal que tá sendo assim muito falado, vocês gostaram muito, foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal esse tipo de vídeo, a gente já adotou agora semanalmente, agradeço demais a sugestão e hoje um vídeo que pediram essa semana, pediram lá no Instagram, então se você ainda não conhece nosso Instagram, corre lá, é Relógios Underline Vicks Clock, lá a gente pergunta nos stories qual relógio você quer ver nessa comparação e a gente pega a opinião sua de lá e traz pra esse vídeo, hoje um relógio da séculos versus um da Tecnos, um cliente pediu pra comparar esses dois relógios essa semana e eu resolvi gravar esse vídeo, vamos aqui pra tela, vamos ver, ah tá, antes de tudo, se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque a gente sempre tá produzindo conteúdos incríveis pra você, mostrando relógios diferentes pra você, e já curta esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, bora pro vídeo, olha só, os dois relógios que eu tô aqui hoje, um da séculos, um da Tecnos, vou falar as semelhanças né, rapidamente aqui deles, os dois são totalmente de ácido inoxidável, tanto a caixa quanto a pulseira, isso daí logo de cara você já vê essa semelhança, os dois possuem função calendário, ó tá vendo, os dois são a prova d'água, só que já vem uma pequena diferença, o da Tecnos, ele é a prova d'água com uma resistência de 10 ATMs né, 100 metros, já o da séculos, ele tem uma resistência de 5 ATMs, 50 metros, essa é a primeira diferença, os dois são a prova d'água, então você já pode ficar tranquilo em relação a isso, só que esse daqui possui, o da Tecnos possui uma resistência maior, você tem que ver o que fica melhor pra você, aqui embaixo, já mostrar o fundo dele, esse daqui, o da séculos, ele é fundo de rosca, você pode ver aqui, é um plástico ali, por isso tá manchado assim, e o da Tecnos, ele também é fundo de rosca, só que ele tem essa tampa transparente, tá vendo, muito legal, você vê a máquina lá da Tecnos, deixa eu tentar focar aqui, olha lá, tá vendo, muito legal, os dois possuem brilho, se você olhar aqui na luz, ó, possui um certo brilho, esse da séculos é branco né, o da Tecnos é um azul escuro, mas os dois possuem esse brilho, o brilho da séculos é mais radial, parece que, olha, você vai rodando, parece que vai rodando um brilho ali dentro dele, esse daqui é um brilho mais uniforme, esse da Tecnos, outra diferença básica tá no bezel dos relógios, esse daqui tem um bezel menor, só que mais trabalhado, esse daqui possui um bezel maior, e um aço escovado, que dá uma elegância pro relógio né, cada um tem uma pegada diferente de estilo, aí depende do que você gosta mais, mas a diferença principal nesses dois relógios está na máquina, esse da Tecnos possui uma máquina suíça, então quem conhece relógio sabe que as máquinas suíças possuem uma qualidade realmente muito alta, quem conhece sabe, e esse da séculos também é um ótimo relógio da linha Long Life da séculos, só que possui uma máquina de quartos né, que a gente já tá acostumado a ver em vários relógios, não quer dizer que são máquinas ruins, só que é um diferencial você ter uma máquina suíça, tanto que as máquinas da Long Life são reconhecidas aí pela sua qualidade, a linha séculos Long Life é muito boa né, todo mundo que conhece relógio já sabe, a pulseira dos dois, são invertidas se você reparar né, esse da séculos, o aço escovado é no meio dela, e o aço polido é por fora, já essa outra, o aço polido é no meio, e o aço escovado é por fora, o fecho dos dois é o mesmo fecho, então não faz diferença, colocar os dois no pulso também pra você dar uma olhada como é que fica, olha só, colocar primeiro da séculos, ele é um relógio um pouquinho menor, então pra você que tem um pulso mais fino, talvez você goste mais, eu tenho um pulso bem fino, olha como é que ele fica, muito bonito esse modelo da séculos, por sinal discreto, uma caixa baixa né, você pode ver aqui, relógio pequeno pra você usar no dia a dia, e agora deixa eu mostrar esse outro da Tecnos, com máquina suíça, inclusive o link dos dois tá aqui embaixo na descrição, você pode ir lá conferir no nosso site, lindo demais esse relógio da Tecnos também né, olha só, deixa eu abrir ele aqui, olha só como ele fica no pulso, é um relógio mais imponente né, ele é um relógio maior, olha só a caixa dele, é um relógio maior, chama muita atenção, muito bonito, por sinal, esses detalhes né, esses números aí, números romanos, se destaca bastante no pulso, olha só isso, muito bonito esse modelo, os dois são muito bonitos, deixa eu pegar o outro aqui também, e essa foi a comparação de hoje, coloca aqui embaixo qual você gosta mais, coloca aqui nos comentários qual relógio você gosta mais, que a gente vai tá discutindo sobre o assunto, o link dos dois tá aqui embaixo na descrição, caso você queira dar uma olhadinha lá, qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui embaixo, que a gente tá à disposição pra tá te respondendo, te ajudando, batendo um papo, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar, e já curta esse vídeo, se você gostou, já curte, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Até o próximo, tchau tchau! Tchau!